A priori, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Teodorico, da Universidade Federal do Ceará e do Instituto de Educação Física e Esportes, e hoje teremos aqui a apresentação de TCC 2, do aluno Lucas Moura Rodrigues, do Instituto de Educação Física e Esportes. Essa apresentação nós teremos como avaliadores dois colegas convidados, a professora Marcela, do Instituto de Educação Física e Esportes, e teremos também o professor Claudinei, do Sistemas e Mídia Digitais da Universidade Federal do Ceará. Então, aproveito a oportunidade para agradecer à professora Marcela, agradecer ao professor Nei pelo carinho, pelo acolhimento do convite feito pelo Lucas, né? Nós ficamos muito felizes com a participação de vocês, acreditamos que, com certeza, o envolvimento de vocês nessa defesa de TCC, ela é de grande relevância e de grande importância para o Lucas, como uma forma de fechar um ciclo da vida acadêmica do Lucas, na modalidade bacharel. Então, muito obrigado, do fundo do meu coração, e eu acho que, da mesma forma, o Lucas também, eu estendo isso aos agradecimentos também do Lucas, que ele já já vai se pronunciar. Então, muito obrigado ao Nei, muito obrigado à Marcela por estar aqui conosco, nesse horário da manhã, de nove horas, do dia 16, né? 16 hoje, né? 16 de abril. Aproveito a oportunidade também para dizer que no dia 25 de abril é meu aniversário. Pessoas sensibilizadas que queiram me ofertar, né? Nessa festa incrível de 55 anos, estou inteiro à disposição de receber, tá bem? Não, Nei, o seu é depois. Então, vamos lá, Lucas. Vamos começar o nosso trabalho. O Lucas, ele está sendo orientado por mim, inicialmente ele teve a felicidade e a alegria de ter a professora Marcela como orientadora, uma colega magnífica, ímpar, exemplar, uma grande orientadora, uma grande profissional, uma grande pesquisadora do Instituto de Educação Física e Esportes e teve a oportunidade de tê-la também como orientadora. Então, eu tive também a felicidade de encontrar nesse percurso acadêmico o aluno Lucas, não só em algumas disciplinas no qual ele fez comigo durante esse percurso acadêmico dele, formativo, e tive a felicidade de tê-lo agora nesse ano que se passou e até próximo a este ano também de 2021. A felicidade de tê-lo como colaborador bolsista do projeto, né? Do Centro de Estudos sobre Cidade Lazer, Célula, Labrinjo, Brincamóvel e as outras ações no qual tem sou responsável enquanto ações extensionista e programa de extensão da UFC. Então, assim, eu tive a grata, né? Surpresa e a felicidade de tê-lo nessa equipe de colaboradores que, com certeza, acabou de uma certa forma, né? Ampliando o espectro, né? De aprendizagem referente a essa proposta de TCC, que acabou gerando mais ainda, fortalecendo e aprofundando mais ainda essa possibilidade de criar um aplicativo dentro do ambiente virtual, né? Na parte de ambiente virtual de aprendizagem, desenvolvimento de aplicativo, onde teve, talvez, a gênese, né? Em uma experiência vivida na disciplina de estágio no ano que se passou, no ano de 2020. Então, e essa experiência foi se aprofundando, foi evoluindo até chegar onde chegou. Então, Lucas é uma pessoa muito comprometida, é um profissional muito dedicado, muito cuidadoso, né? Com os trabalhos que ele desenvolveu como bolsista, né? E também, obviamente, como aluno da universidade. Então, eu estou muito feliz em ter tido ele como orientando, ele como colega e colaborador das nossas ações extensionistas. E, atualmente, posso dizer que o Lucas é um grande amigo, pessoa que eu admiro e respeito muito como profissional de educação física. Então, Lucas, você terá, então, aí a oportunidade de apresentar para essa banca o resultado de um trabalho que você acreditou, que você se dedicou, se aprofundou e profundamente amou em ter sido construído, né? Lógico que essa construção desse trabalho é prerrogativa tua, mas existe uma série de interlocutores, né? Que chegou até aqui. Então, parabéns pelo resultado final do seu trabalho. O trabalho do Lucas, eu acho que é o primeiro trabalho dentro do Instituto de Educação Física e Esportes sendo defendido em formato de TCC, né, Marcela? Não sei, pode até me corrigir a professora Marcela, mas como é a primeira experiência de defesa de TTC 2 em formato de aplicativo. Então, é uma, viu, Claudinei? Isso faz parte das orientações do nosso manual de TCC, né? Que é uma prerrogativa do Instituto, que são diferentes artefatos que podem ser apresentados como modelo de defesa final de TCC. Um deles agora são aplicativos, publicações e outros artefatos que podem os alunos do Instituto apresentar. Então, a gente fica feliz e que o Lucas, né, é um dos preceptores dessa ideia, viu, Lucas? Então, é o primeiro trabalho. Então, eu quero que você fique tranquilo, com certeza vai ser uma forma tranquila de um trabalho que a gente ama e que você gosta tanto. Então, você terá 20 minutos para desenvolver tua apresentação, certo? Então, começamos agora a apresentação do aluno Lucas Moura Rodrigues, defesa de TCC 2, com o tema, o desenvolvimento de aplicativo, como um meio alternativo para a prática de atividade física para crianças. Lucas? Bom dia a todos. Obrigado, professor, pela apresentação, pelas palavras. Me sinto honrado em estar aqui hoje, né, partilhando com vocês sobre este trabalho que, como o professor bem destacou, muito amei, né? Então, acho que tudo que se refere para a educação física, eu acho que, no meu caso, eu trato com muito amor, muito carinho, de acordo com aquilo que, de fato, me inspira dentro da profissão e que vai me auxiliando neste processo formativo, né? Já sou licenciado, sou professor de educação física formado pelo Instituto de Educação Física e Esporte da Universidade Federal do Ceará. Tive a honra de ser orientado pela professora Marcela, que até iniciou os trabalhos nesse TCC desse aplicativo, mas com muita humildade, com muita generosidade, sugeriu que o professor Marcos pudesse também tocar o barco, né? Pela experiência em jogos, pela experiência nessa gamificação, né? Diversas linguagens de apresentação dos jogos, das brincadeiras, das atividades que são propostas dentro da educação física e aqui também, claro, não poderia ficar de fora desse momento, não poderia ficar de fora dessa defesa, dessa apresentação e também como uma das pessoas que mais contribuiu no arcabouço teórico, né? De como a gente foi trabalhando um conceito relativamente novo, em termos de Brasil, né? Que é o treinamento neuromuscular integrativo, que a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas, enfim, o que me agradeceu também é o professor Claudinei, que de forma muito generosa acolheu esse convite, né? Tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dele dentro do do Nexus Game, que a gente foi ali, né? Apresentando diversos outros conteúdos junto ao programa Célula, o Instituto Nexus. Enfim, agradeço ao UFC, ao IEFS, ao Lavim, né? Que eu tive a oportunidade de ser bolsista por um bom tempo, né? Com a professora Marcela, desde a época que ela chegou e também do programa Célula, que me auxiliou demais nesse processo e também ao Colégio Santisabel, né? Temos aqui a graça do coordenador de esporte estar presente também nessa apresentação e inúmeros outros amigos que estão aqui presentes, né? Que também, de certa forma, contribuem na elaboração desse trabalho, que incentivaram, que mesmo parecendo uma loucura, meu Deus, é o primeiro trabalho. O professor não jogou uma pressão dizendo que era o primeiro trabalho apresentado, né? Em formato de aplicativo, mas depois a gente foi diminuindo essa pressão. Mas, enfim, espero que vocês gostem, que seja uma apresentação tranquila e espero que vocês acompanhem. Já adianto que essa será uma apresentação interativa. Se você estiver assistindo pelo seu computador, pelo seu tablet e tiver com o seu smartphone disponível, você já vai poder acompanhar o nosso aplicativo durante toda a apresentação. Então, na tela inicial, já vou mostrar aqui para vocês, nós vamos ter um QR Code que você pode acessar e durante a apresentação, você acompanhar tanto a apresentação quanto o aplicativo no seu próprio smartphone, se não for o caso, né? De você estar assistindo por meio dele, né? Também. Enfim, tá todo mundo vendo a minha tela? Tá tudo tranquilo? Ok, Lucas. Tá todo mundo vendo, ok. Perfeito. Então, como o professor já apresentou, o tema do trabalho é o desenvolvimento de aplicativo como meio alternativo para a prática de atividade física para crianças, né? Meu nome é Lucas, sou professor de educação física, e aqui é o nosso QR Code, caso você tenha interesse de acompanhar essa apresentação junto com o aplicativo no seu próprio smartphone, ok? Bom, dentro do panorama geral da atividade física, nós temos o desenvolvimento motor, que eu tive a graça de trabalhar e aprender muito, durante o tempo que eu fui tanto aluno, como bolsista, mas nós sabemos que o desenvolvimento motor, independente da faixa etária, ele é de extrema importância para a aplicação de atividade física, né? De planejamento, enfim, etc. E dentro dessa faixa etária que a gente vai trabalhar, a gente sabe que é muito importante o desenvolvimento das habilidades motoras, tanto, no caso, as fundamentais, de fato, que é o corte, né? Faixa de faixa etária que a gente escolheu para esse trabalho, mas, independente da idade, nós temos como trabalhar de forma progressiva o treinamento, né? Que a gente também conhece como treinamento a longo prazo. Enfim, dentro das fases motoras, nós temos, em cada uma delas, uma atividade que é específica para desenvolver de forma mais efetiva a habilidade daquele aluno, daquele indivíduo, enfim, daquela pessoa que está praticando atividade física. Contudo, nos últimos meses, a gente teve que passar por diversas adaptações, né? Em todas as áreas, tanto na saúde, na economia, transporte, educação, e todos nós estamos bem cientes do que se trata, né? Que, infelizmente, nós fomos acometidos de uma pandemia que alcançou o mundo todo e todos nós tivemos que nos adaptar. Então, não somente a questão da saúde, mas, enfim, a educação, de forma muito específica, teve que se adaptar. E já partilho aqui de um sentimento de muita angústia, acho que todos nós, que somos professores, passamos por esse processo também, de como nós vamos fazer para nos adaptar, para trazer o conteúdo que a gente quer, o conteúdo que a gente precisa transmitir, o nosso cuidado para com os alunos, para com aqueles que são confiados a nós, para poder trazer uma intervenção mais contundente, de acordo com a sua necessidade. Mas, a gente teve aí o uso das tecnologias no ensino remoto. Aqui, já um próprio exemplo disso, nós estamos num ambiente virtual, numa sala, no Google Meet, para poder transmitir uma apresentação de TCC, né? Nunca imaginei que poderia estar apresentando o meu TCC, ou de ter aulas, ou de participar de aulas, ou até mesmo de dar aulas, administrar aulas por meio de plataformas digitais, mas foi um recurso necessário, e aí a gente tem que se reinventar de uma forma muito específica para poder continuar fazendo um bom trabalho, continuar apresentando o nosso conteúdo, de forma com que os alunos, de fato, compreendam e aprendam. E na educação física é um desafio à parte, porque todo mundo que eu converso sobre isso, fala como é que tu fez para poder trabalhar na educação física, de forma prática, essas habilidades. E aí, dentro dessa perspectiva teórica, nós temos o treinamento neuromuscular integrativo, que pode ser chamado de INT também, né? Que é um trabalho desenvolvido com grandes pesquisadores do mundo inteiro, tanto dos Estados Unidos, Canadá, Bélgica, enfim, que trabalha de forma integral o corpo, né? Com movimentos, trabalha o corpo de forma integral, que trabalha a atidão física, a renação motora, com o intuito também de evitar lesões em determinados aspectos. É um método que pode ser utilizado tanto no contexto escolar, como fora dele, né? Como escolinhas, que seria até a proposta desse trabalho, inicialmente, seria trabalhar com pessoas que não necessariamente estão envolvidas na escola, né? Mas que precisam trabalhar com seus alunos, com seus atletas, de forma específica, para que possam ter um melhor rendimento, evitar que se tenham lesões, e vamos sair, para que a gente possa sair também um pouco desse empirismo. Enfim, nós também trabalhamos com os jogos multidisciplinares e a BNDF, né? Que é o fator derivado neurotrófico, perdão, fator neurotrófico derivado do cérebro, que também auxilia nesse processo de memória e aprendizagem. Eu coloquei destacado do treinamento neuromuscular integrativo, porque ele não tem propostas específicas nesse sentido de BNDF. Mas os jogos multidisciplinares, atrelados aos movimentos e aos métodos do treinamento neuromuscular integrativo, auxiliam também nesse processo. E aí a gente vai ver de forma prática, de forma específica, na apresentação dos nossos resultados. Então, com isso, baseado nesse contexto, em tudo que a gente está vivendo, e também na proposta do treinamento neuromuscular integrativo, o objetivo é apresentar um aplicativo desenvolvido por um profissional de educação física, com o intuito de favorecer a prática da atividade física, com exercícios baseados no INDE, para crianças no período de isolamento social. Além disso, é que o aplicativo seja acessível ao público, às crianças, aos pais, que seja de fácil acesso, que seja difundido de forma bem simples, por isso que ele é um link, né? A gente vai já explicar como é o detalhamento técnico dele, mas que seja gratuito, né? Que seja possível para que todo mundo possa ter acesso, e enfim, ter um aporte de exercícios de qualidade feitos por um profissional. A gente sabe que hoje, qualquer um se denomina professor de educação física, ou profissional, ou educador físico, enfim, porque começa a postar exercícios na internet. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e transmitir um conteúdo de qualidade que, de fato, seja efetivo. Então, o aplicativo denominado Quarem Play, né? Um nome super criativo. Se você for parar para pensar mística, a etimologia dessa palavra é um negócio de outro mundo. Claro que não é quarem de quarentena e play de jogar. Então, foi a inspiração que Deus foi colocando no meu coração e também baseado naquilo que a gente olhava para os alunos dentro de uma narrativa, de um contexto, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, que pudesse atrair os alunos. Então, antes mesmo de fechar o aplicativo, as aulas já tinham esse nome, né? As aulas de educação física. Então, no meu caso, né? As minhas aulas de educação física. Então, foi desenvolvido na plataforma, fábrica de aplicativos. Não foi um aplicativo feito por programação, né? Mas uma plataforma online que permite com que a gente possa criar o nosso próprio aplicativo. Onde o autor, no caso, se utilizou de vídeos que o mesmo gravou com atividades diversas que visam desenvolver a aptidão física e a coordenação motora com base no treinamento neuromuscular integrativo. E aí, a gente tentou apresentar de uma forma lúdica, em uma narrativa capaz de atrair a atenção dos alunos. Um exemplo disso é que nós sabemos que, dentro da narrativa, a proposta é o quê? Criar uma ligação emocional entre o jogador, no caso do universo dos jogos, ou no caso do aluno, e o personagem, né? O personagem, ou então o nome da atividade. Então, nós tínhamos nomes que pudessem atrair o próprio layout dos vídeos, aquilo que pudesse chamar a atenção dos alunos. Então, se vocês puderem acompanhar no aplicativo, tem uma atividade de um circuito psicomotor que se chama Circuito dos Vingadores. Então, o aluno já tem aquela imagem do super-herói, do Capitão América, do Hulk, enfim, para poder ver naquele exercício uma forma de se parecer com o seu super-herói. Então, ele vai treinar para ficar forte como aquele que ele admira, aquele super-herói que ele admira, e ele vai gerando aquela afinidade com o próprio exercício que é proposto. Então, as atividades foram realizadas com os alunos, né? Do quarto e do quinto ano do ensino fundamental, de uma escola particular de Fortaleza. E aí, somando todas as turmas, a gente teve uma média de 86 alunos que puderam passar pelo Quar and Play, digamos assim, né? Que tiveram acesso aos exercícios que nós propomos. Aqui a timeline do software de edição de vídeos, que, confesso para vocês, não era o meu forte no início dessa pandemia, mas que, devido à adaptação, eu fui buscando aprender, desenvolver essa capacidade, não somente por uma mera curiosidade, mas também para tentar dar o melhor para os alunos. Então, desenvolver a forma como eu ia gravar os vídeos, tive até que investi em um novo smartphone para poder ter uma qualidade melhor para transmitir nos vídeos, no áudio, né? Para poder gerar esse interesse, né? Tanto é que os alunos falavam, tipo assim, né? Tio, você deveria ter um canal no YouTube, não sei o quê. Mas essa era a proposta da narrativa, trazer para o universo deles. Eles são alunos de 7 a 11 anos que estão ali na rede social, que estão ali no YouTube e veem uma forma de, não simplesmente gastar o tempo deles, mas que naquele layout de vídeos, enfim, né? Eles vão gostando de assistir aquilo, pelo menos. Já já a gente vai mostrar alguns depoimentos e a gente vê isso claramente, como os alunos gostam, de fato, dessa narrativa, dessa perspectiva de aula, né? Aqui é a página dos cartazes que foram desenhados para colocar no Canva, né? Que é a outra plataforma online para poder a gente desenvolver um design um pouco mais simples, mas que dependendo da criatividade, dependendo dos recursos, a pessoa consegue fazer um bom trabalho. Inclusive, essa apresentação de slides foi feita nessa mesma plataforma. Então, todos os elementos do Quar & Play, né? Que vocês estão vendo até na nota de rodapé, todos... Nota de rodapé não, no rodapé da página de apresentação, todos foram feitos por meio dessa plataforma. E todos os ícones dos aplicativos também. Aqui é o vídeo, né? O produto final, digamos assim, que vai para o YouTube, já editado, já na moldura do design que foi proposto, enfim, que o aluno vai ter acesso ao clicar em um dos ícones, né? Da apresentação do aplicativo para poder verificar o vídeo e com a demonstração de uma forma simples, rápida e intuitiva para que ele possa desenvolver o melhor trabalho possível. No cronograma de atividades, a gente, primeiro, faz um planejamento das atividades, né? Qual é o tema daquela aula, se ela vai ser uma aula mais voltada para exercícios, né? Que trabalham a aptidão física ou que trabalham mais a questão da coordenação motora fina ou coordenação motora global, enfim, vamos para a parte de gravação e edição do material. E aqui eu partilho que eu não tenho nenhuma produção específica, né? Isso, né? Não tenho nenhum produtor de conteúdo, não tenho uma pessoa para filmar, não tenho uma pessoa para gravar, para editar, tudo isso eu tive que eu mesmo aprender, tive que eu mesmo desenvolver e tentar fazer o melhor trabalho para passar para os alunos. E após a gravação e a edição do material, fazer o upload dos vídeos na plataforma do app, né? E também no YouTube. Então, para gerar esse link do YouTube, perdão, para gerar esse link na plataforma, eu tinha que subir o vídeo no YouTube e aí eles tinham essa possibilidade de ver o vídeo, né? E aí, por fim, a gente fez o vídeo tutorial e aqui você percebe que tem um asterisco nesse número 4, nessa etapa, né? Porque ela só aconteceu uma vez, então só precisou fazer uma vez o tutorial, porque a gente vai, aos poucos, atualizando o aplicativo, atualizando para que todo mundo consiga, de uma melhor forma, inclusive ele já foi atualizado, né? Da versão que eu mandei para os professores, ele já foi atualizado, então ele automaticamente, quando você abre o aplicativo, ele já vai ser atualizado novamente, foi ajustado à organização dos ícones, das atividades, das cores, para poder também ter uma nova aparência, mais chamativa e mais facilidade de movimentar entre os conteúdos. Então, essa etapa só acontece uma vez, enquanto as outras se repetem. A etapa 1, 2 e 3, elas se repetem, né? Planejamento, gravação, uploading. E a gente vai sempre atualizando o aplicativo. Aqui é a página, as páginas, né? Alguns recortes, alguns prints que eu fiz do layout e como é o aplicativo, para quem não teve acesso, ver como é que é mais ou menos que o aplicativo funciona, que é a capa inicial, com o nome Quar and Play, com o desenho que foi feito para a capa, né? A gente fez também esse slogan, né? Quar and Play, diversão e aprendizagem, aprendizado, para poder também remeter essa questão do ensino, não somente dentro da educação física escolar, mas também fora dela, o aluno que pode desenvolver outras capacidades cognitivas através da atividade física. Então, tem vários conteúdos, o que é, quais são os objetivos, aqui tem as categorias em jogos multidisciplinares, jogos de tabuleiro, atividades psicomotoras, enfim. E em cada aba, você vai ter uma lista de exercícios, já com o vídeo demonstrativo. É um vídeo curto para ser realmente essa questão rápida, né? Para o aluno ter acesso rapidamente ao conteúdo. E a justificativa para ter sido feito esse aplicativo era o quê? Quando eu passava a aula para os alunos, eles tinham um vídeo de, normalmente, 8 a 12 minutos, onde eu fazia toda a explicação da aula, estava o contexto, etc. E acabou que esse vídeo, ele ficava um pouco longo, e as atividades que eram colocadas, os alunos não teriam acesso à atividade de forma rápida, posteriormente, para a consulta. Por quê? Quando o seu aluno quisesse consultar uma atividade, eu gostei muito da garrafa teimosa, né? Ah, eu queria muito, qual foi a aula que o tio fez, a aula da garrafa teimosa, e aí ele vai pesquisar numa lista de atividades que foram postadas, e ali não tem o nome da atividade, só tem o nome da aula. Então, vai aula 1, aula 2, aula 3. Então, o aplicativo serve de quê? De consulta também, a priori foi para ser um material de consulta, mas acabou que se tornou algo difundido, né? Hoje eu tenho relatos de colegas que são profissionais de educação física que usam o meu aplicativo, que pedem... Lucas, me envia o teu aplicativo para eu poder passar algumas atividades, ter algumas ideias de atividades para os meus alunos, e isso é muito gratificante. Então, ele transpôs os muros, né, daquela sala de aula, e por isso que ele se tornou um aplicativo a ser defendido como um trabalho de conclusão de curso, porque a gente viu a aplicabilidade dele fora do ambiente em que ele era utilizado. Aqui são os materiais devolutivos dos alunos, né? Então, a gente vê aqui as imagens deles realizando as atividades, e aqui a gente vê que eles realmente entenderam, eu recebi vídeos também deles realizando atividades, mas como eu ainda não sei aquela edição que fica a tarjeta preta durante todo o percurso do movimento do aluno, me proponho a aprender, já fico com a sugestão própria, né, de desenvolvimento do aplicativo, dos vídeos. Eu trouxe aqui somente as imagens para poder preservar a identidade das crianças, e aqui a gente vê que eles são motivados a trabalhar, né? Segundo esse estudo de Paulo e Favre, de 2016, relata-se muito a questão da motivação dos alunos em praticar, e a necessidade dessa motivação. E agora a gente percebe ainda mais a necessidade. Para quem é aluno aqui sabe da dificuldade que é ter aula nesse tempo de pandemia, então a gente sabe que precisa muito dessa questão da motivação para poder praticar. E aí dentro da motivação, dentro da narrativa que foi construída, os alunos, de fato, aprenderam muito. Isso aqui vale mais do que qualquer nota que eu possa receber hoje. Esse aqui é o resultado dos depoimentos, dos alunos, dos pais, né, que vão falando, né? Tio, amei a primeira aula do ano, já mandei para o senhor uma tarefa com nome, difícil, né, que tinha uma tarefa lá com nome bastante difícil. Tio, boa tarde. Estou gostando muito das aulas, sou muito criativo, divertido, adoro atividade, adoro seus vídeos, muito top. Aí, essa menina colocou assim, tem uma turma que ela foi batizada como turma do francês. Por quê? Enfim, né, fui conhecendo alguns alunos, aí eles, vários alunos terminavam o seu nome em Y, né? Aí a gente começou a brincar que tinha uma pronúncia em francês. Aí virou a turma do francês. Aí teve um dia que uma aluna foi comentar sobre a aula, né? Como é que, o que ela estava achando. Ela escreveu no seu francês aí, puro, oncle de grande classe, que era, tipo, um tio de alta classe, né? Foi o elogio dela, né? Mas, enfim. Perdão, meu francês, que não é bom. Eles são melhores do que eu. Mas, esse aqui foi de um pai em uma reunião de professores, em reunião de pais e coordenadores, né, da escola, que ela falou, né? Pra mim, o melhor exemplo de adaptação ao online está sendo o que parecia ser o mais difícil, a educação física. E aí, ela faz o elogio dela, e, tipo assim, isso aqui realmente supera qualquer outra perspectiva de trabalho, né? Então, a gente percebe que realmente gerou fruto, né? Independente daquilo que a gente vai mostrando, é isso que vale. É o aluno aprender, é o aluno compreender, é o aluno receber, de fato, o conteúdo de forma, né, contundente, que ele goste de ver aquele conteúdo e também os pais reconhecerem isso, né? E incentivarem os alunos a praticar ainda a atividade física. Essa é a proposta de nós como profissionais, né? Então, como considerações finais, nesse estudo de Godoy, já recente, né, sobre essa questão da pandemia, fatores que influenciam negativamente na prática do profissional nesse tempo, né? Então, nós temos um sentimento de angústia, eu fiquei desesperado quando eu soube que ia ficar tudo online, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Mas, a gente conseguiu se adaptar, conseguiu favorecer o que os alunos pudessem perceber essa questão, né? Então, após um período de reflexão, o pessoal analisando os materiais produzidos, bem como o feedback dos alunos e dos colegas, né, de profissão, notou-se que os conteúdos ministrados durante esse tempo são de fundamental importância para o futuro da educação física e que o aplicativo favoreceu no ensino, favoreceu no ensino que diz respeito à consulta posterior das atividades vivenciadas e também a questão da diversão e da motivação para poder praticar. Algumas limitações desse projeto é que ele não está disponível em plataformas, em lojas, né, de aplicativo. Por quê? Porque exige um investimento, né, para que isso aconteça. Existe uma assinatura dentro da plataforma que faz com que eu possa colocar o meu aplicativo para ser disponível para download, tanto na App Store como na Play Store do Google, né? Então, essa é a principal limitação. Dentre outras limitações técnicas também que a gente sabe que se dentro de um sistema de programação a gente poderia desenvolver melhor esse aplicativo. Aqui são outros materiais produzidos a partir desse projeto. Nós já estamos em um capítulo de livro, né, do professor Marques, que é o Jogos Analógicos Digitais e Híbridos, Experiências e Reflexões. Já fizemos apresentações científicas, são resultados parciais desse trabalho. Já foram apresentados nos encontros universitários. já foram feitos jogos de cartas, tutoriais, enfim. Aqui nesse outro QR Code você pode ter acesso ao tutorial desse aplicativo de como você pode aprender a mexer nas principais funções. Fica aí também a dica, né, para você buscar pegar essas informações, tudo aquilo que foi produzido dentro do aplicativo. Aqui tem algumas referências apresentadas, utilizadas, né, nessa apresentação. Por fim, trago essa frase do Vitor Franco, que eu acho que resume, eu já utilizei ela em várias disciplinas desse semestre, mas ela resume, de fato, esse tempo que a gente está vivendo, pelo menos de forma pessoal. Quando nós não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, né, a pandemia veio, trouxe uma situação que a gente, por nós mesmos, não conseguimos, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos diversas orientações sanitárias, mas dentro da educação, dentro daquilo que a gente trabalha, dentro da perspectiva do profissional de educação física, realmente a gente teve que mudar para poder continuar fazendo um bom trabalho e graças a Deus a gente foi vendo que o Quar and Play, este aplicativo, todas as atividades da universidade foram sendo desenvolvidas a fim de tornar essa atividade mais prazerosa e rica, né, para todos nós. agradeço a todos, aqui estão nos contatos, se alguém quiser tirar alguma dúvida, o link do aplicativo também, caso você queira anotar, colocar no seu bloco de notas, enfim, no Instagram e aqui o canal do YouTube do programa Célula, para que você possa também consultar outras atividades que estão disponíveis lá. Obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos pela paciência, mais uma vez agradeço aos membros da banca pela generosidade em acolher o trabalho, e é isso, gente, fiquem com Deus, muito obrigado.